E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Minha gente, é o seguinte, eu não estava com esses planos de gravar esse vídeo hoje, né, até que essa mina caiu. Pra quem não sabe, essa é a minha sobrinha, Vitória. É a sobrinha número... qual é a número? Deixa eu ver. Minha gente, acho que é a número... não sei. Não sei, eu tenho um monte de criança, né, eu tô numerando por cada idade de cada um. Idade não, né? Pela fase de nascença. Mas, enfim, né, hoje eu ia fazer um vídeo de arrumação. Então, acabou que não deu por alguns motivos. E aí, eu decidi gravar, então, aqui as diferenças das quedas, minha gente, antigamente pra de hoje. Que eu fico impressionada. Oi! Não sei se vocês concordam comigo, mas já vão deixando o like, se inscrevam no canal. Se ainda não for inscrito, aí vamos lá pro vídeo. Então, minha gente, pra quem não nos conhece, né, essa é a minha sobrinha, Vitória. A misericórdia, que ela acabou de cair. E tá aqui, minha gente, numa situação que a gente tem que pegar ela nos braços pra ela andar. E eu sou a Vanessa, né? Como vocês já devem saber, a Ana, Vanessa e o Brasil, né? E, então, aproveitei a oportunidade dessa queda dessa menina pra vir contar aqui uns fatos pra vocês. Sobre a diferença das quedas, né? Pelo menos, ao meu ver, as quedas que eu levei pras quedas das crianças de hoje em dia. Meu Deus, a porta tá... É bem legal! Olha, mãe, que susto! Que susto! É tudo bem legal, as crianças de hoje. Tá ok, tá, né? A bruxa da vó! É tudo cheio de problema. É bem sapatinho. Mãe, que saia bonita, mãe! Bora, menina, ganhou a minha roupa! Não, não dá pra ver a facinha, não. É porque, olha, o fundo foi legal. O quê? O fundo de bolinha. Minha gente tá partindo anselca aqui, ó. As crianças de hoje só tem dengo no rabo. Gostei, mãe, nessa bolinha. Vou botar aqui como cortina, porque eu gosto bonita. Ô, Vitor, o que você não só tem dengo? Mãe, conte aí o dia que eu caí, que arranquei um pedaço do meu joelho. E dos dentes também. E dos dentes. Mas eu chorei muito aí. Os dentes ficou rosto. Mas eu chorei muito? Preto que nem cai rama. Mas eu chorei muito? Não, não, muito não. Pegou um cabo de bassoura, ficou com um cabo de bassoura pra trás e queria cair mesmo. Pois é, mas me diga, as crianças de hoje não são mais dramáticos? Muito coviveiro. Minha gente, eu caí antigamente, eu me escondia de mãe, pra não ver que aí ia me pirar, né? É muito coviveiro, Vitoral. Ela brincando com a bassoura, assim, ó. Pra trás e a mão pra trás. Aí brincando, caindo. Pois caí, tá, ele me enxerou a outra garrafa, uma ala e a outra, pra melhorar. Era assim que menina, nervente, problemático, defeito. Ainda vi que era vestilete, não apelou pra racinha banguela, minha gente. Porque era vestilete. Enquanto a dita minha, ela é uma... Uma enxada na cabeça dela, ficou, olha, o bolo na testa dela. Ela caiu de uma caçada velha, ela não chorou, chegou toda... Ela abriu a cabeça na caçada da escola. Chegou toda desconfiadinha. Por quê, minha gente? Porque ela tinha medo de mãe, era doida dizer que caiu pra levar o outro pedado na minha testa. A dita deu uma pedada, fui nela, fui comigo. Foi você, não foi? É um pedaço da neca, fica calmo. Não tem, minha gente. A minha mãe tava aí pra dar um relato pra vocês, já pra ver as diferenças. É lógico que criança, hoje em dia, cai, às vezes, umas coisas que se tornam até pior, né? Porque vocês têm que ter cuidado, porque as crianças, às vezes, batem a cabeça. E se machucam, às vezes, até morrem, né? Que Deus o livre. Mas, minha gente, quando eu digo isso, é porque, realmente, eu caía, que meu joelho, minha gente, arrancava o bolo do joelho. Era cada queda que todo mundo tá de prova. Uma vez, minha gente, eu botei um cabo de vassoura aqui nas costas. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fazia. Peraí. Eu não sei se eu tava querendo voar, não sei o que que foi. Mas, minha gente, eu peguei, eu botei o cabo de vassoura aqui, ó. E saí. Caí, né? Por quê? Quando a gente corre com os braços presos, algo do tipo, parece que as pernas não funcionam. Eu caí de boca no chão, meu joelho saiu ralando. Quem chamou de minha língua? E pra acabar de acertar, acho que eu caí na terra. Não, minha gente, eu caí na parte mais cheia de pedrinha do terreiro. Que nem a gente diz, cheirinho de pedra. Sabe? Enfim, não sei, vocês da cidade. Mas, aqui, tem algumas áreas do terreiro, né? Depende do terreiro da gente. Tem isso que é cheio de areia. Mas, aqui, eu caí justo no que tem cheirinho de pedra. Aqueles torram, minha gente, que parece cimento. Ralei meu joelho, minha gente, olha aí. Eu acho, assim, eu tenho muita cicatriz na minha perna. Tinha muita cicatriz no meu joelho. Mas, eu não sei dizer se é dessa a queda. Porque, depois dela, eu já tinha certeza. Meu Deus do céu. Minha gente, eu caía direto. Eu parecia, eu me nomeava como uma banana mole. Porque eu andava um metro, caía. Essas coitadas de hoje em dia, a gente fica criticando, né? Eu digo, meu Deus, essa menina. Essa menina, só porque ela caiu hoje, caiu ontem. Caiu antes de ontem. A gente ficou, assim, a bichinha cai muito, né? Mas, só foi três dias seguindo, né, Vitória? É, minha gente tá falando sério. Ela caiu hoje, caiu ontem. Antes de ontem também. Não foi meter o joelho no chão? Não foi, meu filho. E eu, de ontem, de ontem, eu meti minhas testas na parede. Quando eu pulei do sofá. E quando minha mãe colocou o coxão, eu pulei do sofá e bati a cabeça na parede. Não foi, mas isso foi preocupante mesmo, né? A gente fica preocupada, os pais ficam, todo mundo fica, né? Um pancada na cabeça não brinca, não. E eu só que eu bati a minha cabeça mais quando eu tava dormindo. Que me virava, virava. Era uma ficada virada, era uma cabeçada na parede. Mas, enfim. Então, é isso, minha gente. Antigamente, a gente caía diferente de hoje em dia, né? As crianças caem hoje em dia. Elas querem mostrar pra mãe e pro pai que caiu. Pra botar um bandente, pra fazer um coratinho, pra dar um beijo na pereba, né? É. Não é verdade? É. Eu não, minha gente. E hoje em dia, antigamente, eu caía e eu me escondia, minha gente. Eu botava os vestidões. Antigamente, era uma modinha usar os vestidos grandes, né? Aquelas meninas com vestidão. Eu tinha bastante vestido, inclusive, grande. Aí, meu filho, quando eu tava com um bato, assim, grandão, passando do joelho, era assim, não que eu tinha caído, né? Que eu pegava e vestia. Porque, minha gente, era cada queda... O meu joelho era só cheio de ferida. Era cada casca, minha gente. E o negócio era dormir. A minha mãe era horrível. É... Ela criava aquela ferida, né? E nós sempre usamos aqueles lençol de bolinha, sabe? Que tem uns quadriculados assim. Vocês sabem, né? Cobertor. Aquilo grudava na ferida. Que, meu filho... Eu nunca vi uma situação daquela. E, olha, minha última queda. Não pensei que foi há muito tempo, não. Pronto. A minha última queda, assim... Mano, 50 vezes que eu caí na escola... No ensino médio, minha gente. Isso tem que ser 2, 3 anos, tá? 3 anos, mais ou menos, que eu caí. Mas eu caí da cadeira na sala. Mas que caí andando em pé... Eu já não sei. Mas faz muito tempo não. Eu lembro que eu caí uns 12 anos no meio da rua. Mas essas meninas de hoje em dia, minha gente... Leva queda. Opa, isso, minha gente. A menina não tava nem andando. Enfim, mas... Não dá pra gente também ficar criticando as crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia são mais carentes. Então, eu vejo isso, né? Eu não. Eu fazia de tudo pro meus pais não ver. Hoje em dia, essas crianças fazem de tudo, né? Pra receber um carinho. Mas, enfim. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Pra distrair ela um pouquinho. Porque ela tava ali. Achando que não ia mais nem andar, né? Era ver. Ai, minha gente. Ela tá rindo, tá rindo. Olha aí. Fiz uma terapia através do meu canal, né? Pra animar ela. Então, vamos ali gravar um vídeo comigo. E eu ia recontar aqui agora pra vocês. Né? Conta aí da tua queda de ontem. É. Porque você caiu. Ó. O menino saiu correndo. E eu também. Aí o menino pegou o menino. E eu caí nas perdinhas. Mas por quê? Você tava correndo? Por quê? Você tava correndo, mocinha? Por quê você tava correndo? Porque eu tava atrasada. Atrasada, minha gente. Na mente dessa menina. Essa menina é um adulto. Como é que uma criança de quatro anos já... Na mente dela já tá atrasada, minha gente. Essas crianças de hoje em dia estão muito avançadas. Eu com quatro anos achava que eu tava atrasada, minha gente. Eu com quatro anos tava meijada em cima da cama. E minha mãe puxando pra me levar pra escola. Mentira. Nem com quatro anos foi. Com quatro anos eu nem sonhava o que... Eu não sabia nem o que era escola. Que eu comecei a estudar com seis anos de idade. Porque eu era bem bordo, né? Minha mãe também não queria me dar na escola. Porque eu não fui muito dessa fase de criança antes dos seis estudar, né? Obrigada. Hoje em dia é aconselhável, inclusive, as crianças com quatro anos pra começar a estudar. Mas eu lembro que eu com seis anos, minha mãe puxava, eu me arrastava. Eu meijava em cima da cama. Porque eu meijia até tarde. E ela rampa a escola, rampa a escola. E eu sem querer ir, né? Então não tinha isso de atraso, não. A menina com quatro anos sai correndo pra pegar o ônibus. Achando que tá atrasada, minha gente. Achando que ia ser esquecida. Sendo que nem tava, né? Mas não... É tudo regrado o ônibus da escola. É tudo regrado, tá? Pra vocês que estão pensando aí. Ah, então deve ser uma bagunça. Não, minha gente. É tudo filhinha. Tudo certinho. É que também foi os primeiros dias de aula, né? Ela esborrachou no chão. Mas é bem regrado. Inclusive, dentro do ônibus, graças a Deus, né? Pra não ficar preocupada. As mães têm pessoas acompanhando. As mulheres, né? Indicando certinho. É tudo certinho, né? Graças a Deus. Porque se não fosse essa menina, minha gente... E esse dia eu não saio correndo. Exatamente. Não pode sair correndo. Mas é isso, minha gente. Acabou que eu vim aqui sozinha agora, né? Eu tava conversando aqui. Acabei interrompendo o vídeo. A mãe tava na calçada com a Vitória. Só foi um vídeo aqui de distração. Pra não ficar sem conteúdo. Já que eu ia contar fatos engraçados da minha vida amanhã, né? Que é a sexta-feira. Aí, às vezes, amanhã eu posto um vídeo aqui de arrumação. Só lembrando que eu agora fiz a minha agenda certinha aqui de conteúdo, né? Então, cada dia tem um tema. E aí... Aguardem que sábado também tem muito vídeo. Tem muito vídeo pra sair aqui do sítio. Inclusive, de pescaria que eu ainda não postei. Já que eu tô seguindo a regrinha, né? Da tabela de dias certo pra postar o estilo do conteúdo. Então, fiquem ligadinhos aí. Não se esqueça de deixar o like. Muito obrigada a todos que estão acompanhando aqui o meu canal. Eu vou dar uma olhadinha hoje aqui nos... Oi! Eita! Eu vou dar uma olhadinha aqui nos conteúdos. Ou nos comentários de vocês. Vou estar vendo lá, né? Pra quem... Ô mãe! Vou estar dando uma olhadinha aqui pra quem mandou, né? Um abraço. A cidade, a região que tá me acompanhando. Pra eu mandar o abraço. E por hoje é só. Tchau, tchau!